Olá pessoal do youtube e amigos do canal detalhismo tudo bem com vocês no vídeo de hoje quero trazer aqui para o canal algumas dicas sobre o assunto de isqueiros tá bom primeiro falando aí sobre alguns tipos de isqueiros que a gente tem aí como mais acessível vamos dizer né eu tenho aqui o bic mini tá e tem esse outro aqui também é só apertar aqui que ele já acende a forma de acendimento deles é um pouquinho diferente tá é primeira dica do vídeo aqui tá como eu levo meu isqueiro dentro do kit aqui tá ele anda aqui assim certo então o que que eu faço é isso também aprendi no youtube aqui inclusive em outros canais tá coloca um elástico em volta dele aqui para ele não conseguir acionar sozinho tá então ele fica apertado aqui ele não consegue acionar porque às vezes alguma coisa pega nele aqui ele vai acionar a gente ficar pressionado e o gás vai tudo embora tá então essa primeira dica aqui do do canal de hoje esse é o bic mais clássico que existe né ele é normal tá esse isqueiro tá praticamente novo aí né ele fica aqui no meu kit é ainda nesse kit eu tenho como backup na bainha é alguns palitos de fósforos já tem aqui no do canal inclusive review sobre essa bainha e esse esse item aqui que eu montei com uma caneta velha e fiz um tubo aí praticamente em estanque para colocar esses fósforos aqui tá bom dando sequência então é segunda dica quando esse isqueiro acaba tá é você ainda consegue fazer fogo com ele que é uma coisa bem bacana aí é que eu também aprendi na internet aqui no youtube você tira aqui do do isqueiro dessa parte metálica né esse acionador aqui também tá junto ele praticamente inteiro e deixa aqui dentro somente a pederneira que faz a faísca tá e a essa rodinha aqui para acionar essa perder essa perder né passa um arame aqui em volta porque essa parte de plástico ela é pressionada pelo ferro aqui de volta tá para não abrir e ele ainda fica uma pederneira aqui para você poder acender fogo que você queira a dica 3 como eu sou um cara que gosto de ter é de agregar o máximo de funções no nos itens né então o que eu faço dentro aqui do kit eu levo um pouco de barbante tanto serve para amarrar alguma coisa fazer uma conserto alguma coisa assim né se prender alguma coisa em algum lugar tá é como também serve como música de fogo como eu tenho já muitas formas de fogo então e praticamente quase no uso né no caso se eu precisar numa emergência muito grande tá eu ainda tenho esses esses pedacinhos de barbante de algodão e também a a pederneira aqui do do bique que é só desmontar ele no caso né no caso é um pedacinho assim um pouco mais de 5 cm aqui de mais cinco centímetros aqui de de barbante tá você disse você desfaz a trança dele aqui né até ele ficar aparecendo as pontas aqui tá desmontado você é você começa a desfiar ele assim ó com a unha mesmo ele vai desfiar ou com a faca ou com qualquer jeito assim né tá então você vai juntando aqui até que se faça um pedacinho inteiro lá da cordinha do do barbante tá cerrando esse bique aqui também ele pode ficar bem menor tá você pode fazer ele bem menor aqui mas aqui embaixo também cabe algodão então você pode deixar algum algodão aqui embaixo prensado aqui até mesmo com vaselina se você quiser né e na hora que você quiser acender alguma coisa você vem desfia ele ó e faz e acende o que você quiser tá bom é daqui a pouco a gente volta para tentar colocar fogo nisso aqui ó esse tipo de isqueiro tá ele não acende do jeito da pederneira esses apertar aqui assim tá ele acende de uma outra forma é as vezes quem tem curiosidade de saber que nem eu desmonta todo o equipamento para entender o que tem por trás né tá então esse isqueiro tá acabando já né como vocês podem ver ó ele faz tipo um raio aqui assim vai dar pra ver ó ele sai tipo um raio ele não sai uma faísca tá que nem aquele aquele acendedor de fogão elétrico né é um faíscador isso aqui tá então e mesmo depois que ele acaba se você tirar o ferrinho e abrir o gás aqui no máximo tá esse isqueiro não tá mais com praticamente nada de fluido ainda assim ele consegue produzir alguma chama tá se você tirar o ferrinho porque eu acho que dá mais oxigenação aqui no na chama né enfim já quarta dica aí do do canal contra isqueiros tá é então você vê que tem formas de se virar até mesmo quando você esqueira acaba tá bom acho que isso é tudo tá então espero que vocês gostem dessa ideia aqui do algodão tá não substitui uma isca de fogo melhor uma vaselina mas como eu tô sempre na cidade tenho sempre como comprar até um isqueiro enfim tá é numa emergência que eu tenha esse esse tipo de material né então já vai ajudar também tá se você tacar fogo aqui antes tch 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 é claro que não é tão tão simples assim né quase pegou está aí tá claro que aqui eu fiz com bem pouco material né vocês vão ver que se fizer um bom chumaço isso aqui colocar algum graveto algum papel junto ele vai acender muito mais facilmente e vai dar uma chama bem mais volumosa aqui tá pelo menos é aquele start de fogo que você consegue se você conseguir manter ele você consegue fazer acender um fogo aí por mais tempo tá então é isso a dica que eu queria dar se você assistiu até aqui deixe seu comentário aí fale suas impressões deixe seu comentário seu elogio sua dúvida a gente está à disposição para responder e é isso esperamos que tenham gostado contamos com seu like e se não for inscrito se inscreva no canal obrigado e até a próxima tchau